E nos últimos dias, uma notícia pegou de surpresa os moradores de Toledo. O Parque das Aves vai fechar. A medida, segundo a administração do município, é para conter gastos. Mas agora o Ministério Público também entrou na história e instaurou um inquérito para apurar os motivos desse fechamento. Uma das principais dúvidas do Ministério Público é sobre o alto investimento já feito no local. Ainda no ano passado, salas de quarentena, espaços de pré-transferência e ambulatórios foram construídos no parque. Obras que sequer foram inauguradas. Nós fomos tomados pela surpresa. Havia uma discussão de dificuldades financeiras do parque, mas eu creio que houve uma precipitação por parte do município. Nós poderíamos discutir um novo formato para o Parque das Aves. Nós temos cinco universidades aqui na cidade. Poderíamos pensar numa parceria público-privada. Eu acho que Toledo sofre um impacto negativo com o fechamento do Parque das Aves. E nós queremos saber agora para onde vai toda essa estrutura, todo o investimento que foi feito no local. São recursos públicos significativos. E nós precisamos saber agora qual vai ser a destinação de toda essa estrutura. O espaço público em área nobre da cidade foi construído ainda na década de 80. E há 10 anos, após reformas, se transformou em Parque das Aves. O local sempre foi referência em educação ambiental no interior do Paraná. E por estar na região de fronteira com o Paraguai, recebia aves vítimas de abandono, maus tratos e também tráfico de animais. O parque também é reconhecido por ser um dos primeiros do sul do país a registrar a reprodução em cativeiro de Arara Canindé, espécie de cor azul ameaçada de extinção no Brasil. Por isso, o anúncio de fechamento do local pegou muita gente de surpresa. Até agora foram transferidos para Morretes, no litoral do estado, e também para o município de Cascavel, 35 animais. Mas hoje vivem aqui pelo menos outros 90. Destes, somente 60 vão permanecer no espaço. Ou seja, o restante vai ser levado para outras cidades. Segundo o município, não tem volta. O parque vai mesmo fechar as portas. E a ideia é dar outro destino ao espaço. Toda essa estrutura, na verdade, ela não fechará. Ela será readequada a toda essa estrutura, desde todo esse complexo ou corredor que nós temos aqui entre os dois lagos que está se estabelecendo, como é o caminho dos parques ou o caminho da Sangapanambi. Nós faremos todo um trabalho de educação ambiental muito intenso, trabalhando fauna e flora e também a questão dos recicláveis no município de Toledo. Então, toda essa reestruturação nós faremos em parceria com as universidades, com a comunidade organizada, com o Conselho do Meio Ambiente. E nós estaremos vocacionando esse espaço para, de fato, uma integração e um trabalho de educação ambiental muito intenso. Para o Ministério Público, uma mudança tão grande como essa precisa, acima de tudo, de muito planejamento e cautela. A Prefeitura tem agora até 15 dias para responder os questionamentos do MP sobre a decisão de fechamento do espaço.